O que conta digital tem a ver com uma loja de moda e lar? Quase nada. Mas e com uma loja que entende de família? Tudo. Só quem é da família abre conta pra você sem burocracia. E abre as portas de mais de 350 lojas pra atender você. Quem é da família pode falar de moda, de lar e até de dinheiro. Conta digital Pernambucanas. Porque falar de dinheiro faz parte da família. Então, vamos lá.